Chegando com notícia boa, notícia muito boa para todo o Brasil, o Lula já assinou um decreto e os pagamentos começam já no dia 25 de janeiro. Você já sabe como ficam esses pagamentos aqui, todas essas novidades eu quero trazer para você nesse vídeo agora, nós vamos falar de 14º salário, das últimas novidades R$2.640,00, quem tem direito a receber esses valores? Tudo isso está confirmado, o Lula já assinou, eu quero explicar para vocês exatamente quem são as pessoas que já vão receber no dia 25 de janeiro, os pagamentos vão iniciar e você tem que entender todo esse contexto, toda essa situação, muitas mudanças estão acontecendo nesse momento no INSS, isso é impressionante, é incrível, troca de governo e muitas mudanças vêm com tudo isso e com certeza você vai querer saber de todas essas mudanças, essas alterações porque a sua vida financeira está em jogo agora para já se programar para o 2023, como que vai funcionar esses pagamentos, vai ter pagamento essa para você já no comecinho de ano? É essa dúvida que eu quero tirar de você agora, eu vou trazer todos esses pagamentos aqui, quem são as pessoas especificamente que vão receber esse dinheiro e além de tudo isso, além dessas novidades que eu estou trazendo agora, são inúmeras que estão acontecendo agora no INSS, inclusive eu vou trazer já na sequência para vocês uma matéria direta da Câmara dos Deputados para todo o Brasil acompanhar aqui, como que vai funcionar já essa verdadeira mudança que o Lula está trazendo para o INSS e quem vai ser o beneficiário, provavelmente seja você que está assistindo esse vídeo, então me acompanhe até o final para você saber todos esses detalhes e não ficar sem saber de todas as coisas que são importantes para você. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças, muito feliz em estar aqui junto com você, conhecido como o embaixador dos aposentados, trazendo sempre muita novidade, trazendo informações que podem sim mudar a sua vida financeira. Então se você não quer mais perder dinheiro por falta de informação, se inscreve nesse canal, está todo mundo se inscrevendo aqui, inclusive você apertando agora o botão do INSCREVER-SE, ativando o sininho das notificações, você nunca mais vai perder dinheiro por falta de informação, seu nome já vai aparecer aqui na tela, então já pode chegar chegando. Já vai apertando o botão do like, você que está no YouTube, o pessoal do Facebook também que curte a nossa live, vai aparecer o seu nome na tela. Eu vou começar já agora, você que chegou nesse vídeo com as informações importantes, coloca aqui porque o nosso telão virtual é para você aparecer, gente. Então coloca a sua cidade, a sua região para mim conhecer de onde você está assistindo o nosso canal, se você é novo ou nova no nosso canal, já que mais de mil pessoas todos os dias estão vindo aqui no nosso canal, se inscrevendo, estou muito feliz. Eu quero que você apareça aqui para todo mundo. Aperta aí o like para chamar a positividade e vamos começar já com todas essas informações novas que estão chegando aqui já, dessa data do dia 25 de janeiro, desse decreto assinado pelo Lula, que está confirmado aí quem é que vai receber, como funcionam esses novos pagamentos, ok? Quero mandar um abraço para o pessoal de São Paulo, eu quero falar aqui já um abraço para os nossos membros, a Rosane Miguel que está aqui também comentando, inclusive você pode ser membro aqui do canal, clicando ali no Seja Membro, você vai para um grupo exclusivo dos membros aqui do canal e você tem essa exclusividade. O pessoal lá de Blumenau, um abraço para Maria Conceição também, um abraço para o Jorge que está aqui também, o Jorge Gerardelli que está aqui também, pessoal de São Paulo, pessoal de Campinas, pessoal da Bahia, bota aí no comentário a sua região. Eu quero falar aqui de todas as pessoas que estão comentando, São Paulo, Blumenau, Rio de Janeiro, o Zilmar Martins que está aqui, né? Zilmar Martins de, deixa eu ver aqui, Rio Grande do Norte. Vamos começar então com as informações, Serra Grande e Igrejinha, Rio Grande do Sul aqui, a Juli Maria, está todo o Brasil ligado, então está na hora de nós começar essas informações aqui, gente. Prestem bastante atenção porque muita gente vai ser pego de surpresa aí que já começam pagamentos novos e o Lula fez nova declaração também, já quando ele assumiu, algumas pessoas inclusive perderam essa declaração. Ele falou assim já inclusive em entrevista no Senado Federal que reafirma compromisso com a democracia e promete atenção à população mais carente. Então já começou a mudar as coisas aí. O Lula tem essas mudanças previstas aqui e em seu primeiro discurso como presidente empoçado também, o Lula apontou o compromisso além da população mais carente, o fortalecimento da democracia com pilares do seu novo governo, atendendo a pedidos inclusive da população de necessidade. Inclusive você provavelmente deve ter pedido aí o 14º salário, então essas surpresas que eu vou trazer agora no decreto assinado com ele, como é que vai funcionar, R$2.640,00, que é que vai poder receber, quem está dentro desse projeto e os novos pagamentos que estão confirmados para o dia 25 de janeiro. Você precisa entender bem esse vídeo para não ficar confuso, então me acompanhe aqui. O Lula também diz, se estamos aqui hoje é graças à consciência política da sociedade brasileira e à frente democrática que formamos ao longo dessa história em campanha eleitoral, declarou o presidente Lula. O Lula reconheceu as dificuldades da última disputa previdencial, mas em sua visão os recursos do Estado nunca foram tão desvirtuados, os eleitores nunca foram tão constrangidos como no último período. São aposentados, são pensionistas passando fome, com dificuldades financeiras, que na pandemia não tiveram seus direitos atendidos, não tiveram vez nem voz. Em proveito de um projeto autoritário de poder, eu vou trazer algumas mudanças e é isso que eu vou trazer nesse vídeo, são as palavras do próprio Lula. Inclusive ele apontou, no entanto, que a decisão das urnas prevaleceu graças a um sistema confiável. Essas foram algumas palavras do Lula, é isso que eu quero trazer algumas mudanças que vêm agora para frente no próprio discurso do próprio Lula que colocou e algumas coisas aí que estavam contrárias ao ex-presidente da República Bolsonaro. Eu vou trazer aqui muita... Gente, você vai me agradecer de ter assistido esse vídeo. Eu já fiquei assustado aqui com algumas coisas que eu sempre ouvia sobre a Previdência, que não tinha dinheiro, com a comprovação aqui de matérias que estão saindo do próprio Lula falando, de investigações. O que eu quero trazer, gente, você vai gostar de saber, inclusive, os direitos das pessoas aqui, que a partir do dia 25 de janeiro já muda valores, vai ter novos valores aqui para as pessoas. Então, vai ser muito legal que você já acompanhe esse vídeo aqui. Quero mandar um abraço para o pessoal que está aqui comentando também, a Maria José Lima Neves, que está com benefício há 15 anos de aposentadoria por invalidez. Ela quer saber todas essas mudanças também. Então, olha só. Vamos começar com as mudanças que o Lula colocou aqui agora e esse decreto que ele assinou que já mudou desde o começo. O primeiro dia do governo Lula já teve alterações e pegou, inclusive, muitas pessoas de surpresa. São mudanças positivas, mas é claro que não é para todo mundo. Você precisa entender se você vai ser impactado, se você vai ser atingido, se as finanças da sua família vão ser impactadas. Nessa democracia e política que o Lula falou, o Lula garantiu não carregar nenhum ânimo de revanche contra os que tentaram subjulgar a nação e seus designos pessoais e ideológicos. Então, ele já está dizendo aqui que não vai ter vingança. Quem ele quer atender vai ser a população carente, quem mais precisa. E ele ressaltou ainda, no entanto, que é preciso garantir o primado da lei, pois quem errou responderá por seus erros com direito de ampla defesa dentro do devido processo legal. Quem errou pode pagar caro por isso e vai pagar. Então, você já sabe quem ele está falando, quem está ameaçando. Eu não estou colocando nada. São as palavras do próprio Lula que está dizendo aqui. Vamos ver o que vai acontecer. O Lula também ainda disse que vai defender o seu mandato com as garantias da Constituição e condenou a ditadura e destacou o compromisso com o governo, com os princípios democráticos da população mais carente, da população que mais precisa. Ele diz, Então, sabe que muita coisa está para acontecer agora. Além disso, o presidente destacou que compôs a sua coligação e, para Lula, essa frente se consolidou para enfrentar o autoritarismo. A gente disse aqui também que podemos dizer que o Supremo Tribunal Federal foi muito corajoso nas suas ações e do Tribunal de Contas da União, da mesma forma, frente a todas as situações que distorciam a harmonia, que disseram que muitas coisas não estavam de acordo e o Lula ainda prometeu a transparência e o fortalecimento dos controles republicanos. Então, vamos começar com essas mudanças aqui. Isso aqui era para trazer o discurso dele dentro dessas mudanças aqui já. Eu trouxe aqui também o que ele falou sobre as pensões e as aposentadorias por invalidez. Então, atenção, coloca aqui o tipo do seu benefício, coloca aqui no comentário se você recebe pensão ou aposentadoria por invalidez. Nos primeiros dias de governo, o Lula já quer fazer essas mudanças para esses dois tipos de benefícios. Pensões por morte, aposentadorias por invalidez. O outro que eu vou trazer agora impacta o Brasil inteiro, todos os tipos de aposentadorias vão ser impactados, inclusive esse decreto, eu quero falar sobre o 14º, eu quero falar sobre os pagamentos do dia 25 de janeiro, você precisa acompanhar também. Inclusive, aqui o José Lee Costa perguntou se é um canal de política. Aqui nós não somos um canal que é de política especificamente, mas agora a política está interferindo diretamente no INSS e são as mudanças que acontecem, politicamente falando, que vão atingir o aposentado e o pensionista daqui para frente agora. Agora nós vamos falar de dinheiro, nós vamos falar de finanças que alteraram agora e a primeira notícia que eu quero trazer aqui é sobre o próximo ministro da Previdência que já falou coisa totalmente diferente do governo anterior. O que ele falou já? O Carlos Lupe, que é que vai assumir. Ele já firmou um compromisso com a fila do INSS e diz que não existe nenhum déficit da Previdência Social, não tem falta de dinheiro no INSS. E era exatamente o contrário que trabalhava o governo anterior. E você sabe disso, eu quero que você coloque aqui no comentário, que já muda, eu quero falar daqui para frente, mas você também via falar que o INSS estava sempre quebrado, que não tinha dinheiro para nada, e impressionante como muda governo, já começou a aparecer o dinheiro. E isso me deixou muito feliz, porque se começa a aparecer o dinheiro na Previdência Social, como está sendo comprovado aqui, o Carlos Lupe já negou toda a existência de qualquer problema financeiro na Previdência Social e significa que a mão vai estar aberta. A torneira vai estar aberta para chegar mais benefícios para você, agora é a hora de nós prestar atenção que eu vou falar desses benefícios que vem aí, dessas mudanças que começam, que vai chegar para você que está aí do outro lado, que demora, mas que traz muitos pontos positivos aqui. Ele trouxe dados da Previdência Social aqui, que em 2021 tinha registrado um déficit de R$ 262 bilhões, e ele não encontrou esses mesmos dados que estavam sendo divulgados. Então, a coisa começou a mudar daqui para frente com o novo governo, diz que tem dinheiro, dá para fazer várias mudanças, inclusive acelerar a fila de processos do INSS que tem dinheiro para pagar e para pagar de forma mais rápida. E é isso que a gente vai falar agora já sobre essas mudanças. A primeira mudança que vai ter direta para todo mundo já é a garantia de um salário maior para quem recebe um salário mínimo e já vamos falar na sequência para quem recebe mais que um salário. Nós, claro que você está acompanhando, a política brasileira sabe que na promessa de sua campanha, Bolsonaro colocou o salário que era para chegar em R$ 1.400. Não chegou, é claro que nós todos queríamos que fosse R$ 1.400. O Bolsonaro assinou, colocou no diário oficial o salário de R$ 1.302. Ficou claro que o Lula já assumiu, já colocou já na LOA, na Lei Orçamentária Anual, a aprovação do projeto para vir o salário para R$ 1.320. É um salário já de R$ 18 a mais que o governo anterior, o que já é muito positivo e com isso também já traz novidades e é o que eu quero trazer já sobre o 14º e dia 25 de janeiro, gente. As confirmações, o que é que vem daqui para frente e por que R$ 2.640 que está aqui no título desse vídeo para você entender. Então, não saia desse vídeo. Quem não apertou botando like, aperta aí. Eu quero fazer uma enquete com você agora, nesse momento do vídeo, antes de eu continuar agora com as próximas mudanças aqui que já tem reajuste e sobre os valores. Eu quero fazer uma enquete aqui agora para você responder. Sim, se vai ser pior ou vai ser melhor. O governo Lula, ele vai ser melhor ou pior que o governo Bolsonaro? Mas eu quero ver a sua opinião agora. O telão está aqui para você registrar. Eu vou chegar agora com as mudanças. Quem é que vai ter direito nessas mudanças que foram feitas agora na Previdência Social? Mas eu queria que você respondesse. O governo Lula vai ser melhor ou pior que o ex-governo Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro? Escreve melhor ou pior. Vamos fazer essa enquete aqui. Inclusive, eu quero ver quem é que vai vencer. Se vai ser melhor ou pior. Vamos chegar agora no que interessa. Que as mudanças é sobre os pagamentos. Então, se você chegou agora já nesse vídeo, não saia por nada. Que a parte mais importante é sobre quem vai receber e como funcionam esses direitos aí. Inclusive, enquanto você está comentando, eu já vou fazer as métricas aqui de quem vai ganhar. Me ajuda a compartilhar essa live. São informações que vão ajudar outras pessoas e quando a gente faz coisas boas, as coisas boas vêm para nós. Coloca esse vídeo no seu WhatsApp, no seu Facebook. Pode compartilhar à vontade que as pessoas que receber esse conteúdo vão agradecer de ter recebido e saber dos seus direitos também. Olha só, muita gente comentando. Inclusive, a membro aqui do canal, a Glória Porto, ela colocou aqui todos que pegam a cadeira maior só prometem mais nada. Inclusive, ela está dizendo que tem várias promessas aqui. Alguns, a maioria falando que vai ser melhor. Tem mais membro aqui comentando. A Maria Francisca de Almeida falou que sim, que vai ser melhor. Alguns que estão dizendo aqui que vai ser pior. Mas a maioria está dizendo aqui que vão ser coisas boas, que vai ser melhor. Então, já temos mudanças positivas aqui já. A Rose, ela perguntou assim, você não está vendo que está subindo tudo? A gasolina já está nas alturas. Como que pode ser melhor? Então, vamos ver já essas mudanças que vêm agora daqui para frente. O Lula já, pelo menos, começou com o pé direito no salário mínimo. Se ele fizer essas duas mudanças, escute bem o que eu estou dizendo. Se ele conseguir cumprir essas duas grandes mudanças que ele colocou já como promessa, inclusive o Lupe disse que tem dinheiro na Previdência Social, o que já me deixou feliz. O Lupe disse que assumiu como ministro da Previdência. O Lula quer aumentar bastante, gente, o que eu estou falando aqui não é pouco, é bastante as pensões e as aposentadorias por invalidez. Isso, gente, vai dar um impacto gigantesco. Só para vocês terem uma ideia aqui, você que está comentando aqui que vai ser melhor ou pior, para nós ver os números, que eu vou chegar agora nos valores e falar do 14º. Você recebe aposentadoria por invalidez ou pensão por morte? Escreve eu quem recebe ou aposentadoria por invalidez ou pensão por morte. É uma grande quantidade de pessoas. E só para nós comprovar, agora que nós vamos chegar na parte interessante do vídeo, escreve eu quem recebe aposentadoria por invalidez ou pensão por morte. Então é muita coisa que vem por aí se, isso precisa ficar claro, se ele cumprir isso que ele quis fazer, esse aumento significativo vai dar impacto na Previdência. Se o Lupe diz que tem dinheiro, eu já fico muito feliz, porque ao longo desses quatro anos, o que foi fomentado, o que foi falado, ou talvez o que foi feito nós acreditarmos, ela que a Previdência era uma Previdência fraca, era uma Previdência quebrada, que não tinha dinheiro praticamente para nada, que quando ia ser solicitado alguma coisa, sempre era uma dificuldade extrema, o que já começa de um jeito diferente o 2023 para quem depende da Previdência Social. E isso está começando a deixar um ponto positivo para a nossa vida, porque a esperança é a expectativa boa, só que eu quero que se cumpra. E olha quanta gente dizendo que recebe esse tipo de pensão ou aposentadoria por invalidez. É disso que eu estou falando. São muitas pessoas. E aí, quando vai funcionar tudo isso agora, já no próximo mês, o Lupe já quer acabar com a fila do INSS, o que eu já acho que isso praticamente seria impossível tão rápido acabar com a fila, porque a fila é gigantesca, mas se já fizer esse aumento nos benefícios, já muda bastante. Agora, nós vamos falar do 14º salário, nós vamos falar já na sequência, depois do dia 25, para você entender. Inclusive, eu quero colocar na tela aqui o relatório da aprovação do projeto de lei do 14º salário, o 4367, na Comissão de Finanças e Tributação, gente. Grudem nessa tela aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Esse projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação no ano passado, diz assim, O relatório, o presente relatório trata do projeto de lei 4367, que foi criado em 2020, de autoria do Pompeu de Matos, que visa conceder de forma excepcional a serem pagas no mês de dezembro o direito do recebimento em dobro do segurado do regime dependente da previdência social do abono anual estabelecido no artigo 40 da lei 8.213. E agora, ficando este valor limitado ao equivalente até 2 salários mínimos. Então, o que que... Agora volta para cá, que depois eu vou voltar para esse documento. Se a gente tem a limitação até 2 salários mínimos, o salário em R$1.320, multiplicando por 2, nós temos R$2.640. Esse é o valor que está limitado o 14º salário. E todo mundo fica me perguntando, João, eu vou ter direito quem são as pessoas que estão englobadas dentro do projeto de lei do 14º salário? Cinco grupos. Cinco grupos. E eu vou falar quem fica de fora também, tomara que não seja você. Aposentados, pensionistas, quem recebe auxílio doença, auxílio acidente e o polêmico, auxílio reclusão. Então, são cinco grupos que estão dentro para serem contemplados com esse projeto. E o que que acontece daqui para frente agora, João, nós temos já a confirmação de tudo isso, como que vai funcionar, quais são os pagamentos, que decreto que o Lula colocou já, que está garantido para o dia 25. Gente, não confundam as coisas. O 14º saiu para essa comissão de finanças e tributação. O Arthur Lira, que é o presidente ainda da Câmara dos Deputados, ele colocou o projeto em uma comissão especial para ter que passar em outras comissões, passar no Senado e o presidente assinar. Mas o Lula pode fazer algo diferente. O que que nós temos para o dia 25? Deixa eu mostrar o calendário. Inclusive, esse calendário que eu estou mostrando na tela para vocês é o calendário de pagamentos oficial de 2023. Que está onde, gente? Todas as notícias que eu tenho aqui estão no blog da João Financeira. Depois, você vai fazer o seguinte. Pesquisa no Google Blog da João Financeira. Acessa lá. Além desse calendário que eu vou mostrar e vou explicar agora para vocês na tela, tem várias notícias lá importantes, confirmadas com repórteres, com credibilidade, com ex-funcionários, inclusive da Previdência Social, que entendem e sabem o que estão falando para você pegar as informações lá no melhor blog de notícias do Brasil, que é o blog da João Financeira. Nós temos pagamentos para o final 1 do dia 25 de janeiro. Nós temos pagamento para o final 2 no dia 26 de janeiro. Nós temos pagamentos no final 3 do número do benefício. É o último dígito, antes do dígito final, do seu benefício, ok? Dia 27 de janeiro, dia 4, no caso, no final 4, 30 de janeiro e o final 5 no dia 31 de janeiro. Eu vou explicar ainda melhor para vocês entenderem o que são esses pagamentos e quem é que já recebe. No ano de 2023, para quem tem o final 6, só vai receber em fevereiro, até o final 0. E todos que recebem acima de um salário mínimo terão recebimento para o mês de fevereiro, conforme está no calendário. Então, você precisa olhar lá os benefícios, o número final do seu benefício antes do IFIN. É o último dígito para ver o dia que você vai receber. João, que calendário de pagamento é esse? Quais são essas confirmações para você entender? Não confundam as coisas, gente. Parece que tem atenção. O salário mínimo de 1.320, ele vai estar disponível já depois dessa virada da folha de pagamento, a partir do dia 25 de janeiro. E agora, João, mas nós temos também, além de entender esses pagamentos que eu quero explicar ainda melhor, gruda nessa tela, presta bastante atenção. Tem muitas pessoas que estão sem margem no crédito consignado, que inclusive já estão encaminhando esse empréstimo para receber. Só vai receber depois que está o salário pago na conta? E é diferente disso, gente. Grudem aqui que tem muita confusão com isso e você precisa entender. Se você está precisando de dinheiro, está sem margem no crédito consignado ou inclusive tem margem. Vou explicar das duas formas. Se você tem margem disponível, você fazendo o empréstimo consignado, você recebe no mesmo dia em até 24 horas o crédito na sua conta. Inclusive o link vai estar colocado aqui fixado para você ter acesso à melhor equipe de crédito consignado do Brasil, que é a João Financeira. Clica no link ali. Você pode fazer se você tem margem e entra no mesmo dia ou até no outro dia. Agora, se você está sem margem, se é o seu caso, até vamos fazer essa enquete que eu vou explicar ainda melhor, gente. Não saia do vídeo. Coloca aqui se você está sem margem. Vamos fazer uma enquete quem é que está sem margem para ver essa situação que eu vou trazer essas informações para vocês. Quem está sem margem que está colocando aqui no comentário, quando faz uma solicitação do empréstimo consignado de aumento de salário agora, que vai liberar em torno de R$1.380,00 para todo mundo que estiver sem margem, não importa se está no SPC, se está no Serasa, se está sem margem, se já ocupou os cartões de crédito, todas as pessoas com R$37,00 de parcela, vai começar a pagar, vai liberar R$1.380,00 e vai começar a pagar para os primeiros da fila depois do dia 18 de janeiro. Entenderam? Depois do dia 18 de janeiro começa a pagar o crédito consignado para quem está sem margem para os primeiros da fila. Vai ser um lote de pagamentos que vai ser distribuído ao longo dos dias e ao longo dos meses, dependendo do tempo que você encaminhar. João, mas para nós entender bem, nesse calendário aqui, João, que você mostrou na tela agora, para as pessoas receberem, é o 14º que vai começar a ser pago no dia 25 de janeiro? Precisa ficar claro e eu preciso que você compartilhe esse vídeo. Não! O 14º ainda não começa a ser pago no dia 25 de janeiro, são os pagamentos do salário normal que começam aqui e esse vídeo precisa estar claro. Eu coloquei as regras de quem recebe o 14º quando a gente conseguir a aprovação, eu vou trazer mais novidades e mais notícias quando eu tiver novidades aqui. Muita coisa boa está acontecendo agora, é muita expectativa excelente em cima disso agora, vendo que o Lula está pensando nos aposentados de uma forma diferente que o Bolsonaro pensou, então, isso traz coisa boa para você. Então, é claro que você entendeu do dia 25, começam os pagamentos do novo salário e depois do dia 18 começam os pagamentos para o empréstimo do aumento de salário. Você gostou desse vídeo? Você gostou das informações? Deixe um comentário aqui você que assistiu esse vídeo até agora e não esquece de se inscrever que eu vou trazer sempre novidades importantes para você. Deus entre na sua casa, abençoe você e a sua família, estou muito feliz que você me acompanhou nesse vídeo até agora e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado!